Eu vou te fazer aqui, Maria. Fiz pedida, hoje com a minha galera de hoje, hoje com a última, hoje com a minha de hoje, hein? Ei, vem, Maria, ajuda aqui. Segura, Maria, vai aqui. Segura a plantinha, Maria. Lá, outra plantinha, Lá. Vai, filho, vai lá, segurar. Vem, Maria, ajuda aqui a gente. Uh! Uh! Vai, 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 vai. Vai, vai. Vou botar um peixinho. Volta! Pegar o bebê Pegar o bebê Pegar o bebê